Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como preparar as tampas, como eu faço para preparar aquelas tampas dos potes que eu faço o trabalho, né? Essa aqui é uma tampa óleo, um pote grande desses aqui, né? Então, eu hoje vou ensinar a vocês. Vocês vão precisar de uma tampa, né? Essa tampa aqui é de metal, mas se ela for de plástico é o mesmo processo, viu gente? Primer. Isso não é uma propaganda, viu gente? Porque eu uso a Clilex, mas pode ser gato preto, qualquer outra marca que você goste, né? O primer, uma espátula, né? Que já está aqui, ó. A pasta de modelagem, pasta para modelagem Clilex, né? Eu uso essa peça aqui, ó. A gente compra em farmácia, é de escovar dente, né? Não é de escovar dente, acho que é para quem tem aparelho, se não me engano. Para quem usa aparelho, né? Então, ela tem uma ponta menor, uma ponta maior. Eu comprei isso aqui numa farmácia para usar aqui, né? Então, eu uso isso aqui, mas pode ser um pincel, pode ser uma broxinha, pode ser o que você quiser, né? E um pincel macio. O pincel a gente vai usar para o primer e para a pintura depois, né? Então, vamos iniciar. Vamos passar o primer. Bom, eu vou chacoalhar pouco, eu já havia chacoalhado esse primer aqui. Deixa eu colocar aqui. Nossa, meu prêmio está muito grosso. Está precisando de liminar. Então, como é que ele passa? Assim, ó. Ó. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não, sabe? Pode passar assim, ó. 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 Não precisa ser aquilo muito certinho, não, porque a massa depois vai tapar tudo, né? Você pode intercalar a secagem e dar umas duas de mãos, se você quiser. Duas de mãos está muito bom, viu? Intercalar a secagem por aproximadamente três horas. Eu costumo, quando eu estou com mais tempo, eu costumo deixar de um dia ir por outro, né? De um dia ir para o outro. E eu esqueci de pegar um pano para limpar as mãos. Vai ficar assim, né? Vai ficar desse jeito. Então, nós já temos aqui a nossa pasta para modelagem. Eu já misturei e ela fica assim, ó. Ela é bem grossinha. Ela tem que ser misturada, né? E é assim. Então, eu vou colocando aqui, assim, ó. Aleatoriamente, gente. É. Ó. Você não precisa de nada assim muito, muito elaborado, não. Muito, como é que fala? Muito vizinho, porque depois você vai fazer um trabalho nela, né? Até você faça assim, ó. Eu passo a pasta com uma espátula, né? Ó. Passo aqui dos lados, né? Assim. Desculpa, acho que eu levantei a tampa aqui. Aí não vai para vocês verem, né? Eu esqueço que eu estou filmando. Ó. Você vem trazendo, ó. Você vem trazendo. Isso aqui é a base de água, viu, gente? Não é a base de... De nenhum outro solvente químico, não. Tem gente que fala assim, ah, é a base de solvente. Não, é a base de água. Gente, solvente. Água também é um solvente. Isso eu aprendi com a minha filha, que é química, né? Bom, mas a gente aprende isso aí. Né? Ó, não tem problema sujar o dedo, ó. Não tem problema nenhum. Mas se você não quiser fazer isso, você usa uma luva, né? Veja bem. Tá bem, ó. Eu estou apenas aplicando a massa na tampa, né? Eu estou só aplicando. Essa massa aqui você encontra em casa de material para construção. A minha também é da marca Acrylex. Eu não sei se existe de outras marcas. Eu não sei dizer para vocês, mas deve existir. Eu comprei, na época, encontrei a da Acrylex. Eu queria uma outra massa, que é uma massa específica. Mas eu não encontrei específica, sim. Não é totalmente... Aí eu até esqueci o nome, sabe? Que me disseram. Que era uma massa muito boa, mas parece que é comprada em material de construção. Mas eu gostei dessa daqui. Ela fica meio emborrachada. Depois de... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quebrou um... Um... Um azulejo. Na... No murinho da minha sacada ali, sabe? Não é um azulejo. Um piso, né? Que é revestido... Que reveste o murinho, assim. E ele quebrou uma ponta. Eu não tinha nada para colar. Não tinha assim. Não tinha nada. Eu fui lá, passei essa massa. E colei o pedacinho que havia quebrado. Ficou uma beleza, viu, gente? Deu certinho. Bom. Ó. Não tem problema. Vocês acertam aqui. Assim. Nessas beiradinhas, assim. Né? Para ficar bem... Gente. Eu esqueci de pegar um pano, acredita? Aí você pega isso aqui, ó. E vai fazendo assim, ó. Você vai criando picos. Entendeu? A minha não está tão boa. Por quê? Porque ela já está um pouco dura. Sabe? Ela teria... E eu não... Não dissolvia ela. Mas, ó. Você vai batendo assim. Entendeu? Se você quiser... Ó. Eu faço assim. Eu vou batendo aqui. Sabe? Vai criando, ó. Esses picos assim. Isso, ó. Tá vendo? Vai criando picos. Ó. Quanto mais você bate, assim, se você tiver paciência, você faz aqui também. Do lado. Né? Ó. Se você quiser, você pode alisar mais ela aqui. E fazer um desenho com... Às vezes eu pego muito o fundo da caneta e vou fazer aqueles buraquinhos assim, sabe? Você pode... Você usa a sua criatividade, viu gente? Eu gosto de fazer isso aqui. Eu acho prático e fica bonitinho depois, sabe? Mas, às vezes, eu faço também outras coisas. Ó. Olha como ela vai ficando diferente. Vocês estão vendo? Aí, ó. Tá vendo? Vocês vão fazendo isso. Toda ela. E aqui, também. Com paciência. Pode voltar. Ó. Não tem problema em voltar no mesmo lugar, não. Você tá vendo? Ó. Ó. Olha como vai ficando... Crespadinho. Vai ficando bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Onde você achar que tem pouco, que não tá dando muito efeito. Você vem aqui, ó. Com a própria pecinha aqui. Você põe mais um pouquinho. Entendeu? Aí. Você faz assim. Vai. Vai vindo. Vai vindo. Tudo aqui, ó. Olha só. Fica parecendo um bolinho, né, gente? Fica parecendo um bolo. Olha só. Eu acho que dá um efeito muito bonitinho. É... Se não, você pode ir também fazendo assim. Ó. Fazendo um... Isso, ó. Ó. Se você quiser, você pode ir fazendo assim. Toda ela, ó. Nessa. Vocês estão vendo? Ó. Gente, tem muita coisa. Bom. Depois que a gente terminou, ó. É... Você deixa secar. Geralmente, eu deixo secar de um a dois dias. Um dia pro outro. Às vezes, eu gosto de deixar secar mais. E você vai pintar toda essa peça. Depois de bem seca. Com tinta... É... Tinta acrílica, né? Eu uso. Eu sempre falo aqui. Eu gosto muito da Nature Colors. Da Acrylex. Volto a repetir. Não é propaganda. É porque eu gosto. Eu acho que eu gosto. Eu já vi outros artesãos que falaram a mesma coisa. Eu já ouvi isso. O... O... O Marco Venturelli falando. Falando também. Que gosta muito de usar. A Nature Colors, ela é mais versátil. Ela é mais fácil de trabalhar. Ela seca com maior rapidez. Assim, ela aguenta mais o tranco, né? Vamos dizer assim. Então, eu gosto muito. Vocês passam tudo. Terminou a pintura? Deixa secar. Né? Secou? Passa um verniz. Se você quiser. O verniz, ele dá uma vida. Geralmente, eu uso o verniz acrílico. É... Brilhante. Né? Fica ótimo. Aí, você vai me perguntar assim. E eu posso lavar? Gente, eu lavo. Vem aquele... Sempre aquela mesma história. Se o verniz for o verniz geral, ele aguenta mais. Né? Essas peças são decorativas. Mas, encrespadinha assim, lava. A pessoa usa um pincel ou uma escovinha macia pra lavar. Lava com cuidado. Mas, não lava com excesso. Não é uma peça pra ser lavada todos os dias. Entende? É uma peça, assim. É... Deu uma poeira. Deu alguma coisa. E você lava. Eu tenho peças aqui na minha casa que eu já tenho mais de anos. Foi até pintada. Né? E eu lavo sem excesso. Não é uma peça. Eu sei que... Existe a técnica da vitrificação pra muita coisa que você pode até lavar no dia a dia. Né? Mas, isso aí é uma outra história. Tá bom? É... Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Olha como ficou, meu Deus. Aí, ó. Artesão, ó. A unha vai embora. Não pode pôr um anel nem nada, né? Mas, se você quiser, você usa uma luva. Só que isso aqui, gente... A hora que eu lavar, vai sair tudo. Sai tudo. Viu? Não é uma coisa que... Que tenha problema. Não, não é nada, não. Aí, ó. Você pode voltar, ó. Se você quiser... Aqui, como vocês podem ver, eu usei pouco. Então, o ideal seria eu colocar um pouquinho mais, né? Pra fazer, ó. Ela já tá endurecendo, ó. Se você for prestar atenção, ela já está endurecendo. Vocês estão vendo? Ela já está começando a pegar o formato, já. Espero que vocês tenham gostado de mais isso aqui. Mais essa aula. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tá bom? Beijinho! Tchau. Tchau. Tchau.